Fala meu nobre, tudo bem? Bom gente, estou aqui para mostrar o lançamento da camisaria MS Chilos Provavelmente eu sempre faço alguns vídeos mais rapidinho Mas eu quero mostrar essa camisa aqui com um review um pouco diferente Nós temos a camisa, um lançamento aqui da loja A gola chanfrada, muitas pessoas famosas já estão usando essa gola chanfrada Dá uma olhadinha, por gentileza A ponta da gola é meio que quadradinha Nós usamos o termo chanfrado, tá bom? É uma camisa punho duplo, dá uma olhada nessa camisa aqui top Punho duplo, um azul bem clarinho com pontinhos Aqui os primeiros botões são três botões com a casinha vertical E os demais seguem o botão padrão, tá bom? Então gente, isso é uma camisa muito legal para você Que quer usar uma camisa social punho duplo diferenciada Muito maravilhosa, tá? E também vou deixar aqui um kitzinho Talvez que possa te interessar e você gostar muito E fica muito legal Você pode usar essa camisa aqui com várias gravatas É fácil de combinar porque ela é um azul claro, né? Pode usar até mesmo um azul mais escuro Um bordô, uma vermelha Mas eu quero mostrar para você algo bem legal, bem interessante Uma gravata em seda que nós temos aqui Fica muito show com essa combinação A gravata está mais lisa, tá vendo? E a botuadorinha aqui também que você pode combinar ela, né? Vai ficar muito show Deixa eu tentar dar um zoom aqui na imagem Ver se a gente consegue pegar um pouco mais próxima Para você dar uma olhada aqui na botuadora Olha que legal Botuadorinha, ó A camisa, tá? Dá para ver bem os detalhes E aqui a nossa gravata Que vai ficar um show aí Com essa combinação Tá bom, gente? Pessoal, compartilha esse vídeo aqui agora, tá? Deixa o seu like aí no nosso canal Sempre a gente vai trazer produtos, lançamentos, dicas E toda quinta-feira Um conteúdo mais extenso aí Mais bacana para vocês aí, tá bom? Tamo junto Forte abraço Até mais Fiquem com Deus Até mais Fiquem com Deus